Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, operação que investiga esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Um suspeito já tinha sido preso em Jundiaí. É isso mesmo, Leandro Chaves, você que está nesta pauta, nos informa os detalhes da operação. Boa tarde. É isso mesmo, Barazal. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa operação, denominada Além Mar, ela cumpre ao todo 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão, sendo elas 20 preventivas e 30 temporárias em 13 estados do Brasil. Uma grande operação, incluindo, claro, o estado de São Paulo. Essa operação, ela teve início ainda em 2018, Barazal, quando uma agência nacional anticrime de Londres repassou informações para a Polícia Federal aqui do Brasil, uma parceria com a Polícia Brasileira, num esquema para reprimir o tráfico internacional de drogas, principalmente de cocaína, que chegava a Londres. Ao todo, para a gente ter uma ideia, só até o momento, entre março e julho deste ano, só aqui no Brasil, uma tonelada e meia de cocaína já foram apreendidas. E somando todo esse tempo, desde 2018, quando as investigações começaram com esse repasse de informações da Polícia de Londres, aí somando Brasil e Europa, esse número aumenta ainda mais, 11 toneladas de cocaína já foram apreendidas. Os investigadores, eles identificaram quatro organizações criminosas que trabalhavam de maneira coordenada. Essas operações, né, do crime organizado, elas tinham início ainda lá na fronteira com o Paraguai, se espalhavam por vários estados brasileiros até chegar à Europa. E o estado de São Paulo, o interior de São Paulo, principalmente, era responsável por armazenar grande parte desta cocaína que era distribuída em todo o país e também chegava até a Europa. Durante a fase sigilosa dessa operação, Barazal, foram presas 12 pessoas, né? Dentre esses presos, estava um grande traficante que era procurado aí por mais de 10 anos pela Polícia Internacional, a Polícia da Inglaterra e também a Polícia do Brasil. Este homem, ele foi preso em março do ano passado na cidade de Jundiaí e somente agora essas informações, elas vieram à tona, justamente porque se tratava, né, Barazal, de uma fase sigilosa e até para não atrapalhar as investigações mais criminosos que podem ser capturados, essa informação, ela só foi confirmada agora. Portanto, este homem preso em Jundiaí, né, ele já está, né, preso desde o ano passado, desde março de 2019. E para a gente encerrar, Barazal, passar um pouco, né, do tamanho dessa operação para o nosso telespectador ter noção. Olha só, a Justiça Federal, ela já determinou até o momento o sequestro de sete aviões, cinco helicópteros, 42 caminhões e 35 imóveis, sendo eles prédios e fazendas, tudo isso ligado ao crime, né, a este grande esquema criminoso e até o momento mais de 100 milhões de reais já foram bloqueados pela Justiça, esse dinheiro todo pertencente ao tráfico de drogas, viu, Barazal? Quer dizer, hein, Leandro, quer dizer então que essa mega quadrilha, né, ou essas organizações criminosas, elas realmente lavavam dinheiro comprando bens, né, comprando possivelmente os imóveis para lavar dinheiro, os aviões e caminhões, de repente até para transportar a própria droga, né, e também para lavar dinheiro, claro. Exatamente, né, Barazal, 35 imóveis, além de, né, de ser uma parte aí do esquema de lavagem de dinheiro, algum desses imóveis também usados para armazenar essas drogas, né, no caso aqui a gente citou o interior de São Paulo, o grande responsável pelo armazenamento dessa cocaína, que era distribuída aí em todo o Brasil, três estados, viu, Barazal, e também chegava até Londres, né? Isso, e patrimônio para esquentar o dinheiro, porque você tem o dinheiro que é sujo, você compra um imóvel, se não há a confirmação de onde veio esse dinheiro por parte do banco, da agência bancária, evidente que, ou então você coloca lá qualquer justificativa, não sei, e você acaba esquentando o dinheiro, porque ele transforma o dinheiro em patrimônio, e aí o patrimônio você poderá eventualmente, enfim, vender numa outra oportunidade, né? Infelizmente isso que acontece. É, exatamente isso, né, Barazal? E a polícia segue investigando, né, essa operação, a gente repete, já são dois anos de investigação, teve início ainda na Europa, né, a polícia de Londres que repassou informações para a Polícia Federal, que acabou descobrindo este grande esquema. E para a gente repetir, as operações ainda não foram concluídas, seguem nessa busca em todos esses estados, né? São três estados, se quiser eu passo aqui rapidinho, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Quer dizer, três estados é praticamente o Brasil inteiro envolvido neste grande esquema, né, do tráfico de drogas que também chega à Europa, principalmente em Londres, viu, Barazal? Ok. Obrigado, viu, Leandro, pelas suas informações, obrigado mesmo. Parabéns pela Polícia Federal e por todos os policiais, as pessoas que estão envolvidas nesta mega operação para desarticular estas organizações criminosas instaladas aqui em vários estados, portanto, do Brasil. Lembrando que o SBT São Paulo está acompanhando de perto essa operação e você terá outros detalhes, o balanço total dessa operação, hoje à noite, no SBT Brasil, logo após o nosso querido Noticidade, que começa às 7h20 da noite.